Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sejam muito bem-vindos a mais uma Dica de Direito Previdenciário neste projeto Sem Dicas para o INSS. A dica deste módulo é sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, tanto aposentadoria por idade quanto por tempo de contribuição. Vem comigo. Muito bem, falaremos então sobre a aposentadoria por idade e tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Olha só, nós temos que começar aqui pela Constituição Federal, falando o que consta, trazendo o que consta lá no parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal. Ela veda, ela proíbe a adoção de requisitos e critérios diferenciados para aposentadorias no âmbito do regime geral, mas permite que lei complementar, e não lei ordinária, mas lei complementar, preveja idade e tempo de contribuição diferenciados, tanto para segurados com deficiência quanto para segurados que exerçam atividades expostas a fatores de risco. O que vamos ver nessa dica é a aposentadoria dos segurados com deficiência, já que nós temos já a lei complementar que dispõe sobre os requisitos e critérios diferenciados para eles. Olha só, a aposentadoria das pessoas com deficiência já estão previstas na lei complementar 142 de 2013 e não sofreram alterações com a reforma da Previdência. Pois é, esta lei complementar 142 de 2013, que consta expressamente no edital do INSS, ele traz aí aposentadoria por idade e por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência e elas não sofreram alterações, ou seja, aquela mudança nas regras de aposentadoria programada não alcançam as pessoas com deficiência, já que para elas há uma regra própria trazida na lei complementar 142 de 2013. E é essa que vamos aprender agora. Vem comigo. Vamos começar falando da aposentadoria por tempo de contribuição. Pois é, para pessoa com deficiência ainda temos uma aposentadoria por tempo de contribuição e uma outra aposentadoria por idade. Vamos falar aqui da aposentadoria primeiro por tempo de contribuição. Lembrando que é a aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência. O fato gerador da aposentadoria por tempo de contribuição é completar o tempo de contribuição. Evidentemente, com a carência já cumprida, tem que completar o tempo de contribuição. Que varia especificamente para a pessoa com deficiência, a aposentadoria por tempo de contribuição leva em consideração a gravidade da deficiência, o grau de deficiência, seja ela grave, moderada ou leve. Havendo também diferença para o cálculo para homens e para mulheres. Vamos lá, olha só. Para pessoa com deficiência que tenha deficiência grave, grave, o homem tem que ter aí 25 anos de contribuição, enquanto a mulher 20 anos de contribuição. Se a deficiência for moderada, sabe o que você faz? Soma 4. E aí, o homem, deficiência moderada, o homem vai de 25 para 29 anos de contribuição, ou seja, acrescentou-se 4 aos 25 anteriores. E a mulher, que com deficiência grave tem que ter 20 anos de contribuição, se a deficiência for moderada, aumenta 4, 24 anos de contribuição para a mulher. E se a deficiência for leve? Aí sabe o que você faz? Soma mais 4. Ou seja, para o homem, de 29 vai para 33 anos de contribuição, e para a mulher de 24 vai para 28 anos de contribuição. Então vejam, nós temos aqui para a pessoa com deficiência, independentemente da sua idade, aposentadoria, considerando apenas, além da carência, o tempo de contribuição. Que para a pessoa com deficiência, varia o tempo de contribuição, se for homem ou se for mulher, e varia também de acordo com a gravidade. Se for uma deficiência grave, moderada ou leve. Tá bom? Então para a pessoa com deficiência, você tem que lembrar disso na prova. Tem que ver qual é o grau da deficiência e se está falando de homem ou mulher. E aí você lembra que para o homem com deficiência grave, 25 anos de contribuição, para a mulher, 20 anos de contribuição. Depois para a moderada, aumenta 4, para a deficiência leve, aumenta mais 4 anos de contribuição. E para a idade? Vem comigo. Aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, desde que cumprida a carência, evidentemente, ela tem por fato gerador completar a idade, apenas a idade. Tá certo? Cuja regra pouco importa se a deficiência é grave, moderada ou leve. Na aposentadoria por idade, essa situação não é relevante. Tá certo? Sendo que para o homem com deficiência, a aposentadoria dá-se-á aos 60 anos de idade, e para a mulher, aos 55 anos de idade. Tranquilo? Então vejam. Enquanto na aposentadoria por tempo de contribuição, é relevante o fato de ser uma deficiência de gravidade, de grau grave, moderado ou leve, faz diferença, na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, é irrelevante o grau da deficiência. Em quaisquer que sejam os seus graus, haverá aí a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência para o homem com 60 anos de idade, e para a mulher com 55 anos de idade, desde que cumprido a carência. Tá certo? Muito bem. Com isso, nós finalizamos mais uma dica do nosso projeto 100 dicas para o INSS. Um forte abraço e até a próxima dica. E aí Um forte abraço e até a próxima dica. E aí Um forte abraço e até a próxima dica.